Aqui é o seguinte, para você fazer uma manutenção, assim aqui é ENTER, manutenção, fazer uma limpeza. Aqui é para fazer um test print, use test, test print 100% na máquina, 100%, está aprovado. Aí você vem para fazer a limpeza, clean nose. Two head ele vai fazer nas duas limpezas, left ele vai fazer na cabeça esquerda, ragged na direita. Se aqui tivesse ruim, na verdade, essa aqui é a esquerda, aqui é a direita. Se a esquerda tivesse ruim, você bota a esquerda, ou na direita, para fazer a limpeza. E aqui é o manual pump, esse manual pump ele é utilizado quando você faz um clean e não resolveu. Faz outro clean e não resolveu, aí você vai dar o manual pump. Conta aí uns 5 segundos, deixa ele ativado. Aqui é manual pump, você tem a opção também de escolher as duas cabeças, como também uma two head. Você pode deixar aí manual pump, aí ele vai iniciar, aí está puxando tinta. Um dos passos para você ver se realmente está acoplado corretamente, se está puxando tinta, é aqui, você pode levantar. Eu levantei um pouquinho, mas você vai observar que está saindo tinta aqui no vaso. Joga para o ladinho aqui. É tranquilo, aí você sabe que o cap está ok, está tudo puxando. Depois do manual pump, você vai fazer um clean. Clean nose. Para cancelar, apertei o retorno. Clean nose, two head. Vou limpar as duas cabeças. Sempre quando faz o manual pump, é ideal que faça um two head. Ou um clean, né? Em uma ou em duas cabeças. Então, você vai fazer um vídeo que vai desenhar. Pronto, vem e faz um novo teste para ver se está tudo ok.